Menina, não consigo ser mais claro Passar as notícias em claro com você Não seria perdi muito, baby, né? Não seria perdi muito, baby Faça mais desse jeito Que eu vou te indicando como eu quero Sei que você pode sentir Preta deu o melhor que cê tem Sabe que me faz de refém Sem esgaste eu quero que isso termine bem Preta deu o melhor que cê tem Sabe que me faz de refém Sem esgaste eu quero que isso termine bem Menina, não consigo ser mais claro Passar as notícias em claro com você Não seria perdi muito, baby, né? Não seria perdi muito, baby Seu corpo e meu corpo em transe Nós dois se entregando a chance Perfeita pra nos compensar por antes Está nos procurando em outros lençóis Ficar se perguntando por que estar a sós Ficar sentindo falta do que nunca teve Saudade do que eu nem sabia se existia Meu bem, eu nem sabia das minhas fantasias Até você fazer um carnaval na minha vida Até senti você fazendo assim tão bem Preta deu o melhor que cê tem Sabe que me faz de refém Sem esgaste eu quero que isso termine bem Preta deu o melhor que cê tem Sabe que me faz de refém Sem esgaste eu quero que isso termine bem Menina, não consigo ser mais claro Passar as notícias em claro com você Não seria perdi muito, baby, né? Não seria perdi muito, baby Passar as notícias em claro com você Tá difícil Legenda Adriana Zanotto